Então vai vendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje um site essencialíssimo galera, é o Slice Muito top, bacana, mas já trouxe vídeo tutorial aí como instala, como configura e como utiliza Tá aí na descrição os links e também já fiz os saques, provas de pagamento, tudo aí na descrição pra vocês Basicamente essa extensão não vai mudar nada do que você já faz e aí você vai continuar fazendo o que você já faz no seu dia a dia E vai ganhar, vai ser recompensado, olha só, a extensãozinha fica instalada aqui agora Sem fazer nada de diferente aí, não muda em nada, certo? Então tem tudo isso aí que eu vou mostrar aqui a vocês Alô? Aí galera, olha só como é que vai funcionar Aqui nós vamos estar ganhando por anúncios, por exemplo, você pesquisando, assistindo vídeos, entrando aí no canal do Darko Vai aparecer uns banners, uns anúncios pra vocês aí que nem vai influenciar em nada e você vai ser recompensado com Slice Eu tô com 6.381 Slice, que vale 6.38 dólares e que vale 22.000 Satoches aí Ó, agora aqui há 4 minutos eu dei uma olhadazinha e já ganhei aqui, ó, 3 anúncios que apareceu, ganhei 0.6 Ontem já 17, 3.4, 80 anúncios aí, só em pesquisar aqui, ó, mais 16, 0.0200 e assim sucessivamente Ó, quer ver? Eu pesquisei celular e o anúncio que aparece são esses aqui, galera, esses banners, ó, com o símbolozinho aqui embaixo do Slice Então isso aqui é do Slice, significa que você tá vendo anúncios do Slice, certo? Às vezes aparece 3 aqui seguidos, logo no mesmo anúncio, ó, o primeiro, ó, apareceu um, apareceu outro, dois, ó, apareceu dois nessa buscazinha aqui, ó, que eu fiz agora E assim, o que você vai fazendo aí, entrando aí nos sites, né, tudo aparece esse bannerzinho e você vai ser recompensado, ó, outro, apareceu outro, ó, três já agora, vendo? Já apareceu três E aqui já na hora já vem para o seu balance, ó, tô com 6.381, vou atualizar 6.382.4, já ganhei aqui, já aumentou, ó, já aumentou aqui pra nove, já vai aumentando aqui E aí é só a gente ir faturando e ganhando, galera, então é top de mais a Slice, vou deixar todos os links aí na descrição, ok? Próximo vídeo, já vou fazer mais um saque em Payout, porque, olha só isso aqui, que bacana, já posso sacar aqui 6 doletras, 21 mil E eu tô sacando aqui, é, Bitcoin mesmo, né, você pode sacar também para Paypal, só que Paypal tem 4% de taxa e no Bitcoin é FII É, pela rede Lightning Network, né, na, pela carteira ZBD Que eu também vou deixar na descrição aí o vídeo, que eu mostro como instalar essa carteirita da ZBD Pra gente receber aqui, é, esses Bitcoins, porque eles na rede aí de Lightning, ok? Então, galera, o vídeo hoje foi esse, pra quem não viu aí os outros, é, vídeos de sites essenciais Vai estar aí a playlist pra vocês darem uma olhada aí, que é bacana demais Então, deixa um like, compartilha e valeu, galera!